Vamos lá! E se você pudesse transformar a sua vida naquilo que você sempre quis? E se a sensação de monotonia simplesmente sumisse e todos os dias fossem dias inspiradores? E mais! E se você descobrisse como realizar as suas ideias? E se recomeçar uma carreira não fosse assim tão irreal? E se suas habilidades e paixões se transformassem no seu sustento? Tá na crise? Relaxa! Porque a crise é a oportunidade de criar novas perspectivas. E se te convidassem para criar mudanças nas suas perspectivas? E se você mudasse tudo aquilo que não faz mais sentido? Qual o seu sentido? Pra propagar o seu melhor, só falta você aceitar.